Bora, bora rapaziada, salve, salve, tô meio ruimzão da garganta aí, a voz tá embaçadona aí hoje aí, tá bom? Tamo aqui no Rondonópolis ainda, estamos no pátio da Segtruc, que é o nosso ponto de apoio aqui em Rondonópolis, né? Estamos aqui, que é um lugar bacana, seguro, banheiro bom, pátio bom, aí quando a gente tá aqui a gente vem pra cá. Família Segtruc, que é a base de Rondonópolis, né? Segtruc hoje tem base em vários lugares no Brasil aí, e aqui é uma delas. E aí, estamos ali aguardando o carregamento, talvez carrega hoje à tarde, e enquanto ele não sai nós ficamos aqui quietinho. A Segtruc é a nossa seguradora, né? E aí, enquanto o carregamento não sai, nós estamos aqui resguardados, bem de boa. O azulão tá ali, ó, o Smurf tá ali quietinho. Estamos aí aguardando. Bom não tá, né? Que ficar parado não é bom. Mas tá desse jeito pra todo lado por enquanto. Os carregamentos tudo travados ainda. Lá pro Miritituba tá bem paradão. E aí, estamos aguardando aí. Ver o que Deus prepara pra nós. Ver se sai a carga hoje ali. A carga já tá certa, né? Já tá tudo certinho. Até a nota tá emitida lá. Mas, muito caminhão, a fila tá grande, aí tem que esperar. Mas hoje, talvez hoje ainda para a tarde, se não hoje, amanhã cedo. Mas é chamado pra carregar e nós vamos pra lá. Vamos lá, não tem pátio, né? O pátio é pequeno, tá cheio de caminhão. Aí o pessoal falou pra mim, falou, não, se tiver algum lugar pra ficar, pode ir. A hora que estiver chegando a sua vez de carregar, a gente liga. Aí eu vim pra cá, desde ontem aqui. Fui lá, marquei a vez, voltei pra cá. Tô aqui dentro aqui, bem tranquilinho, hein? Ali no fundo ali, aquela... Aquele parte branca ali é o banheiro. Banheiro bão aqui. Aqui a gente fica tranquilo aí. Só no aguardo. E o Smurf aqui, só esperando. Ansioso pra viajar, igual eu. Cê tá doido. Falei pra vocês aqui da SegTruc. Tem até máquina de lavar roupa aí, ó. Pra lavar roupa aqui, ó. As máquinas aí, ó. Aqui é o banheiro aqui. Banheirão suave, de boa, limpinho. Tudo arrumadinho, ó. Tudo limpinho. Bastante chuveiro. Bastante assim, né? Tem cinco botas de chuveiro. Três sanitários, mas é tudo... Bem arjadinho, tudo limpinho. Banheirão da hora aí. Tá, bueno, tchê? Pátio bão. Né? Tem o pátio aqui atrás. Pra trás é muito grande aí o pátio, hein? Só meio pra trás o pátio aí. Tá, bom? Pátio aqui também, ó. Os troços aqui é show de bola, hein? Tem umas oficinas aqui dentro, né? Pra quem quer fazer serviço aí, alguma coisa, tem oficina aí dentro. Show de bola aí. Segue truque. A nossa casa, mano. A nossa casa aqui, ó. Em Rondonópolis. Tem também em vários outros lugares. Eu não vou falar certinho, porque eu não lembro agora. Eu sei que Curitiba tem. Eu já vi em vários lugares aí. Beleza? Bacana aí. Bora sim, bora, Curitiba. Vamos saindo aí do parque da Segue Truque. Vamos ali. Opa. Tem uma puxadinha aqui. Atrapalha o trem. Vamos ali em busca do... Vamos ali em busca do... Opa, deixa eu ver meu disco aqui. Se tá vencido. Vamos ali em busca do Mato Grosso. O Nortão ali, né? Vou lá no... No sítio do meu soco ali. Levar um adubo pro Arrendatário lá. Vamos ali em busca do Novo Mundo. Vou passar no Guiabá. Ver se eu consigo mexer na carreira ali. Ver se vai mexer, se não vai. Né? E daí nós vamos embora. Vou ver se vão mexer. Vou ver se vai mexer carregado. Se não vai. Tem que ver como é que vai ficando os cunhos. Eles não vão querer mexer carregado. Mas tem que primeiro... Saber deles lá. Ver se eu consigo chegar a tempo. O avô me enrolou demais aqui. Sempre tá doido. Se chegar a tempo... Eu pelo menos vejo. Já é duas horas da tarde já quase. Ver se eu consigo chegar a tempo lá. Se chegar a tempo ele sabe falar pra mim que vai mexer. Apesar de que eu também preciso mexer no ar-condicionado. Bom, o ar também eu mexo lá em cima, né? O limpeza do ar-condicionado. Faz lá em cima também. Mas... Vamos ver ali o que vai dar pra fazer ali. Vamos ver ali o que nós vamos conseguir fazer. Se conseguir... Pelo menos dar o ar... Notícia, né? Se vai mexer ou não. Eu espero pra amanhã ali. Se não perder tempo ali pra não mexer também, né? Vamos ver o que vai dar. Se lá que não vai mexer, tem que mexer vazio. Eu vou ter que carregar outra viagem de novo. Vou ter que carregar outra viagem pra cá. Pra poder mexer ali. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que Deus prepara pra nós aí. Beleza, gurizada? Saindo aqui no pátio. Aqui é muito bom seguro pra ficar, né? É... Pátio fechado. Entrada... É... Controlada. É... Igual eu falei ali. Um pátio com pão ali. Ixi... Que boa mesmo aí. O cara pode ficar sossegado aí. Pode ficar sossegado. Segtruque é seguradora, né? Aí quem é associado, né? É uma associação, né? Aí tem a seguradora, né? Aí tem o pátio ali. Igual eu mostrei pra vocês ali. O troço é show de bola aí. Nosso amigo Camilo ali. Que é o... O master ali da... Da Segtruque aqui do Rondonópolis. Camilo era lá do Nortão lá. Amigo da gente ali do Nortão. O Camilo era de Matupá. Agora virou Rondonopolitano. É... Um abraço aí, doutor Camilo. Forte abraço aí do JC pra você aí. Obrigado, Sef, pela hospitalidade. O carinho aí na Segtruque. Do Rondonópolis. Bora sim, bora. Bora botando aí. Pegar a pista aqui agora aí. E ganhar o trecho aí. Pro lado do Cuiabá. Nossa primeira pegada agora tem que ser na manhinha. Carregado de bag. O trem chacoaia, né? Tem que deixar ele assentar pra ele não cair. Se não, ele cai pras tampas aí. Lá dentro eu não filmei o carregamento de bag. Que era à noite. Você não pode ficar com o celular na mão lá. Não é permitido você descer com o celular na mão. E eu carreguei de noite lá também. E além de ter carregado de noite, eles não permitem pra ser filme lá dentro. Porque você não pode descer com o celular na mão. É ter um lugar específico pra ficar enquanto carrega. Enquanto não carrega, você não pode nem descer do premião. E aí a gente não quer problema. Não vamos desobedecer. Não vamos desobedecer as ordens, né? A gente não quer problema, né? Quando você não quer problema, você tem que ficar de buenas. Bacana aí. É o BR364. Então vamos pegar agora aqui, ó. Sair daqui do posto alto. Então vamos pegar o BR364. Encarar o trânsito agora em sentido Cuiabá. Beleza, gurizada? É gurizada, o tempo não tá muito bonito ali pra frente. Então olhada aí no fundo aí. Como é que tá ali, ó. Meu Brasil, mano. Ah, o tempo tá fechadinho. Quando o Lopo tava chovendo, deu umas pancadonas chuvas boas ali. Olha o que espera ali pra frente, ó. Meu. É, aí queria chegar no Cuiabá hoje a tempo pra dar uma olhada, buscar a galera na carreta, mas esse temporal aí não chega, não. Tem que ir de boinha. Tem que ir de buenas. E eu vou falar uma coisa, né? Pista pedagiada. Essa aqui tá uma maravilha, né? Pior pista pedagiada que eu conheço na minha vida, essa é do Mato Grosso aqui. Da Rota Oeste, hein. BR-163, 364. Essa é a pior... Pior rodovia pedagiada que eu já rodei até hoje nesse Brasilzão, velho aí. Nunca vi como é que pode desse tipo. É aqui sim, né? Piorra, piorra. Piorra, piorra. Piorra, piorra. Piorra, piorra. Deus doido, como é que pode isso aqui, cara? Piorra. Vou pegar ela em muita chuva aqui. Entremos nela já no declined curaço. Olha isso. E aí guarda cuidado que diminuiu até a visão da pista. Esses buracos que tem aqui, é, sei lá, o pé de prega já acertou o buraco ali ontem, o coelho da onda, já acertou o buraco ali, já parou ali, já parou ali na beirada, isso aqui é pra carro pequeno, é um clipe, cada pouco tu vê um parado na beira de estrada ali, porque é umas panelinha funda, os caras vêm ficar pequeno, é bater dentro e amassar a roda já, vai o pneu, o esquiapo, e os dívidos e paga a pedagem de vantar nesse trem aí, e aí vou falar agora, isso aqui é, é um besurdo, cê tá doido, cura puxa. Olha, olha o tamanho das panelas que tem, olha, o cara com um barco pequeno, bater dentro, tem que passar da estrada mesmo, deus do rio cara, aí tu me pergunta, mas paga pedaio? Paca, paca, ele não é barato não, acertado, e é, ali entra esse sinope sorriso, abriu tanto buraco, ali tanto buraco, e é todo ano desse jeito, todo ano, eu vinha vindo de lá pra cá, tinha lugar que tinha de 8, 10 carros parados uma vez, na via da pista trocando pneu, porque é um buraco assim, não tem como um cara desviar, e os carros de carro pequenos vem, meio ligeirão, é bater dentro e sair fora, aí vem outro, bate dentro e sai fora, e assim vai, não é só um, são vários que daí bate, cai fora e estoura pneu, e massa roda e vira no trem, e aí pagando o pedágio pra rodar, e nem aparecer um veículo de pedágio pra ajudar a trocar o pneu aparece, tem mais essa ainda viu, tem mais essa ainda, não aparece não, mas que vai aparecer um lá pra ajudar a trocar o pneu, fica esperando, fica esperando, fica esperando, que vai chegar, retado, eu disse que, eu não sei como é que pode, bom é Brasil né, Brasil pode tudo, é assim mesmo, faz parada, é show, chegando aqui no Dardo Boa Vista, que é o povoadinho Boa Vista, e aí, buraco tem pra todo lado, até dentro da vila aqui ó, não escapa não, o que tem aqui a pessoa vai colocar as panelas de ferro, uns discos pra você, essa, fritar carne, fogãozinho de caminhão, eita bexiga, ehehehe, o cara do que ele pulou, 25 metros aí, vem devagar ali pra trás ali, e agora não sei o que que deu, o nego pulou até o quebra-mola aqui agora, é doido, eu não tô conhecendo não, ele levei até um susto aqui, o barulhão dele do lado aqui pulando o quebra-mola, hehehehe, e ele vinha ali pra trás devagar, viu o traseiro do celular, sei lá o que que tava fazendo, ó e pulou o outro ali também, oxi, é maluco doido, não tô entendendo, hã, é doido é, hehehehe, ah meu deus do céu, essa é boa mesmo viu, acho que a velocidade constante né, 65, 70 prog, mas não vou frear né, é aquela ali pra sempre, hã hã, pronto, olha aí ó, chuva por aí, vou dar uma paradinha aqui, tem que tirar umas fotos pra mandar ali, pô, o patrãozinho, negócio de umas gotas, queria até fazer um lanchinho ali, mas não vai dar né cara, não vai dar pra ir nesse chupão tudo ali não, pô, nada, só parar aqui, tirar umas fotos pra mandar pro patrãozinho ali, e dar prolongamento pra viajada, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.